Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 119. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes do Estado defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 120. O requerimento de que trata o artigo 119 desta lei é dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio dessa a quem estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 121. Cabe somente uma vez pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata este capítulo devem ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 122. Cabe recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos, inciso 3, das decisões que aplicarem sanções disciplinares. Parágrafo 1º. O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades ou no caso de aplicação das sanções disciplinares de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade à autoridade que a prolatou. Parágrafo 2º. O recurso é encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 123. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 124. O recurso pode ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagem à data do ato impugnado. Artigo 125. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e de créditos resultantes das relações de trabalho. Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 126. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 127. A prescrição é matéria de ordem pública não podendo ser relevada pela administração. Artigo 128. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Artigo 129. A administração pública deve rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade respeitados o prazo prescricional e a segurança jurídica. Artigo 130. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior. Artigo 139. A administração pública deve rever seus atos. Artigo 139. A administração pública deve rever seus atos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.